Diretamente, restante Love Fuck O carro é boqueta móvel, se a VT para a berra cena Nós só anda no ódio, estilo problema Jacaré na polo, meca cinzenta Desabilitado, terror do sistema E elas amam a rolê de bandido vidro no G5 Que fica naquele estilo Falada com blackout, buco buco no escurinho Sem rumo e sem destino, só afim De fuder faria na cidade No porta-luva os lobos ruiva No copo, o gelo esquenta bolante Conduz na rua, no banco Conduz a singa, que gama em postura chuca Bandido de alta renda, eu quero a vida de amargura Tá doce, igual sereia e navai Tiro na sítica, na contramão da crise De marcha no drink, e voada com a sua chapim E nós põe fogo no teto, pode em céu aberto Queimando o rastro de ouvindo hoje lá no beat Pique Toretto, veloz e de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto, veloz e de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Uma solda ignorante no poçante novo Lancei uma audi elegante Pai tá um desaforo Tô vendo vários atacantes pousado no gordo Que porta ouro e diamante Peneira é o bobo Pergunta se eu sou assaltante Do golpe de estorno Equivocados arrogantes É a massa dos toros Não virei o tal traficante Deus é poderoso Me dê o caminho do funk Nós é luminoso Para no ar, favela Em cima do cavalo Na garupa é só cavalo Dá por tranca grande Em vez de sair-me-é Eu tô municiado Aqui tem de sobra pra sapo E pra bico façante Parado a favela Em cima do cavalo Na garupa é só cavalo Dá por tranca grande Em vez de sair-me-é Eu tô municiado Aqui tem de sobra pra sapo E pra bico façante Pique Toretto Veloz e de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta 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 memô Pique Toretto Veloz e de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta 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 memô Era o vinte pra espantar uma olhada De quem sempre riu quando tava na sola Dos pés Os que trançam maloca até aqui Os que de tanto caminhar no deserto Viu a água já De novo, tô fortão Pique Gucci Mane Pensa que a miragem se joga de cabeça no mundo dos agabundos Mas de desejo já foi obscuro Boqueta da sua chai rosa Zé Polvin fala, fala, fala mal Fofoca no escovertinola E real Na energia de ela que é goza no banco de trás Hipócrita que é senta na pica de marginal Zé Polvin fala, fala, fala mal Fofoca no escovertinola Na energia de ela que é goza no banco de trás Hipócrita que é senta na pica de marginal Pique Toretto Veloz e de furioso de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta 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 memô Pique Toretto Veloz e de furioso de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta 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 memô Pedalo de iruco bandido BMW 8 a brasas eu to bonit Sempre fumadão, corda pra fora é meu estilo Se de chinelo eu pegava as gata Imagina de Z4 conversível De navão, jogadão, não quero trabalhar Fiquei rico, não gosto ou reclama com já Se minha estatua te incomoda mais vim te vou lançar Se tem da leste no som a massa funkeira voa Curto o circuito na mente do Zé que fala demais só ficou pra trás A inveja cresce na medida do sucesso Vai que faz a grana e a grana nunca nos faz Tem o nojo dos pilantra que rebaixa pra ser mais Mas isso não se faz, isso é inadmissível Chega onde eu cheguei é tipo missão impossível Olha só o meu banquete Se tem coisa melhor pode pra Deus guardo ou pra ele Eu tô firmão, tenho lembrite Só vai beber d'água quem comigo passa o CD Pique Toretto, veloce de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com a sonda mesmo Pique Toretto, veloce de furioso, de pior no gueto Casga tá sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta com a sonda mesmo Diretamente é... Restante Love Fuck E aí, se tocar já sabe É o Samuel Henrique do Funk, tá? Então respeite e se inscreve no canal O que é que é que é que é o JGM? E a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô nem dá pra escutar Tô nos autores, nha-nha-nha No meu chato, fora de calar Ah, ah, ah Mundo ao capo, dois, toquei a matão Criticava e hoje fala que é meu fã Congelado, mano, foi a misterda, ah, 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 misterda, ah, ah Olha os galera quebrada, tá no topo com a vida mudada, né? É, hoje nós só dá risada, o sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais me esqueci, tá de fé que sempre goiou por mim E hoje, tô no trajado de Nike e ela mochada de Louis V Eu vim de um lugar que se tu ver tu vai chorar de dó Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dando mão Vim vários amigos se crescendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Uau, hoje eu tô bem 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 melhor Olha os menor promissor, cê pensou que era infrator Tá refeccionada com lipídio na mão Equipel do GM lançou Paca visto e cancela a prestação Gostou na vista pra recalcar, deixou Tô em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente, tipo É, e nem a vaga eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra no mundo de briar, faz Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Mas tá bem mais que acostumado Que o destaque tá causando um pili-paca A cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegando o recove Quanto segue liberdade, os amigos de infância O bonde do moleque Vê se acredita na sorte A pop sword tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Essa canta de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é Diretamente é Destante Love Fuck Ovit viu o troco Pra sair do morro Quase ruim Foi de sufoco Cê não tava lá Coisa encosta Pause Fura o meu nego no toque Tá abismado Cê entendeu o que fez pra chegar E se pergunta do Djokovic no peito Mais um que é do quê? Na pista fez carbão Pra ter churrasco em casa Na proporção que o mundo gira Elas quer graça Se joga pros de raça De carteira quadrada Eu vou de Nike Doze mola Que é pra pisar fogo Não entendeu Eu te mostro de perto Como é De moedinha Moedinha Nós contou um troco Muito sem Deus é pouco Mas nós manteve a fé É Vai ser foda Pra pegar os velhinho Na pista de Mercedão Hoje nós tá voando baixo Já é meu de lá no beat É o isculacho Um forte e sincero abraço Só pros recalcado É Vai ser foda Pra pegar os velhinho Na pista de Mercedão Hoje nós tá voando baixo Já é meu de lá no beat É o isculacho Um forte e sincero abraço Só pros recalcado Angel No corpo da bandida que rendeu Baby conta quanto cê viveu Que o maloqueiro te deixou fortalecida Acende mais um do raste de inseticida Pros recalcado que só vivem pelo ódio Pros perrequeiro que detectam no pódio Todo covarde demonstra fraqueza Quase certeza Que te chateia Eles dizem que é fã Mesa Os pilantra não escapota Sai da minha rota Vem no papo reto que as idéia tá Ilumina o caminho que Deus pilota Irmão cheiroso fumando o que ela gosta Cê quase para meu show Baby deixa o maloqueiro slow Ela é pra frente mesmo a linguagem Vardosa cheirosa Segue no certo pela linhagem Cê quase para meu show Pode ir pra que eu Já pergunta qual que é o plano Pra onde nós vai Nós vivemos mesmo o mérito do sonho Pode ser que amanhã eu acorde e não tem mais Ou pode ser que sim eu só suponho A vida é muito louca e o tempo não volta atrás A tag estica as mini estiga Menor na pista Várias no pé GM Odila é outra fita No toque do bicho imã de mulher Então sai da frente pra não derrubar Andei de aperravera mas hoje eu vou de jaguar As corda brilhando que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho eu não pago um bom salário Ela falou que trabalha com internet Aham, sei Cê quer mentir pra quem? Para que tá feio Falou que mora em Pinheiro Alugou um flat Que o andar dela é o 7 Cipa até já visitei Sabe essas moça que é modelo Só durante o dia Durante a noite também é Mas o caixa é caro Ontem abri meu Instagram Ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora já gostou, taro? Falou pra mim que foi meu som que te agradou Todo clipe que eu tô Pra minha parte ela já passa Vale pra me chamar nesse aqui por favor Instagram já me arrastou Vou quebrar ela de graça Não sei que é foda pra eles aturar Quantos playboy filha dá? Oi que iria tá no meu lugar Mas peraí calma lá não é bem assim Se fosse fácil tava fácil pra qualquer chegar Então entra na van Fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã Pra subir na van Ou de Ligem Vem com o beat Te convida pra Entra na van Fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã Pra subir na van Ou de Ligem Vem com o beat Te convida pra Então entra na van Falga que é fã Então entra na van Fala que é fã Bela fala que é fã Entra na van Fala que é fã Se tá frio é um ruja, se tá calor mostra os palhaços inteira em cira Não interessa, essas não quero do lado E hoje fiquei mais sutil, hoje fiquei cativante O sorriso tá brilhando igual no dedo diamante É tesourada no escante, morro é a blunt Viu a amada, minha x6 é ignorante Dá um flash na minha mente Me recordo das antigas quando eu não tinha mandado Só brigava por pipa, fui crescendo, evoluindo a cada dia que passa Fui no cló e fiz cifrão e também fiz minha cara Então abastece o tanque inteiro, prevalece os verdadeiros Norte tá de marola e sempre de copo cheio Invadindo os bares, toca no presença Avalar os corações igualmente a cena Invadindo os bares, toca no presença Avalar os corações igualmente a cena Se tá frio é um ruja, se tá calor Mostra os palhaço interesseira, não interessa Essas não quero do lado E hoje fiquei mais sutil, hoje fiquei cativante O sorriso tá brilhando igual no dedo diamante É tesourada no escante, morro é a blunt Viu a amada, minha x6 é ignorante Dá um flash na minha mente Me recordo das antigas quando eu não tinha mandado Só brigava por pipa, fui crescendo, evoluindo a cada dia que passa Fui no cló e fiz cifrão e também fiz minha cara Então abastece o tanque inteiro, prevalece os verdadeiros Noite de marola e sempre de copo cheio Invadindo os bares, toca no presença Avalar os corações igualmente a cena Invadindo os bares, toca no presença Avalar os corações igualmente a cena Me diz quem tava lá, quando era só sonho Hoje pra nós flutuar, se eu não for de jaguar Saco a velar, rico bem novinho Pra retificar, o sorriso do preto vale mais que um carro popular Três bolota na versão iPhone Blue Aciona o gênio as cavala da sul Chutando um balde de lala nesse mundo Tinha em ti que o malandro não cai na ilô Eu não posso namorar não, amor desconheço O golpe tá aí e vem diversão Eu não posso namorar não, amor desconheço O golpe tá aí e vem diversão Posso namorar não, amor desconheço O golpe tá aí e vem diversão Me diz quem tava lá, quando era só sonho Hoje pra nós flutuar, se eu não for de jaguar Saco a velar, rico bem novinho Pra retificar, o sorriso do preto vale mais que um carro popular Três bolota na versão iPhone Blue Aciona o gênio as cavala da sul Chutando um balde de lala nesse mundo Tinha em ti que o malandro não cai na ilô Rosão Eu não posso namorar não, amor desconheço O golpe tá aí e vem diversão Posso namorar não, amor desconheço O golpe tá aí e vem diversão Eu não posso namorar não, amor desconheço O golpe tá aí e vem diversão O golpe tá aí e vem diversão Posso namorar não, amor desconheço O golpe tá aí e vem diversão O golpe tá aí e vem diversão E ae, difícil cursado, jogador caro Só lançamento avaliado no norte É o gênio dos beat, pirata de rua É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é DJ Aladdin O gênio dos beat I just wanna feel your love Diretamente é Restante love fuck DJ GM I just wanna feel your love É foda Yeah Yeah 2022 Eu vou mostrar quem manda Me dá um fim com a papa Eu vou tirar de giro a tal Gazemi Na cara dos picô Eles ficam aflitos Tipo paparazzo pousadão no tio Comenta na quebrada que eu sou tormento Pousa no eléctro, no meu torpedão A machada tiger nós trocando tempo Não tô pensando lento Tô sempre a milhão Já pisei no barro mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme nem uma série É nossa realidade Já pisei no barro mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme nem uma série É nossa realidade O sonho custa caro Desistir custa o sonho Bater minha fé em Deus Nunca fui pelo homem Fui concluir os planos Voltei muito pesado Caramelo é o banco da minha PM Tem os que fala mal mas eu nem sei quem é Tem os que fala bem mas sei que mal me quer Eu juro dança e bola conforta meu pé Eu tô surfando onda mas quebrei maré Já quebrei maré Já pisei no barro mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme nem uma série É nossa realidade Já pisei no barro mas hoje eu piso no Nike Ando de BM mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme nem uma série É nossa realidade Pra nós trago o pico se incomoda Pijeitão nas cordas Pra gente maloca tá com 12 mola e adobo É que jacaré da França na polo replete Gastei na Lacoste mais que na Farfetch Nem gosto de Gucci gosto de andar black E as bandida curte e nós se divertes Final de semana na favela é jet Macha nas boneca e macha nas hornete Enquanto eles falando se adianta Aprende na vida que cê gole o que cê planta Aprende na amizade ver com quem tu anda Se eu digo a falsidade me traga mudança Já pisei no barro mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Não é filme nem é série É nossa realidade Já pisei no barro mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Não é filme nem é série É nossa realidade O sonho custa caro Desiste custa o sonho Mantendo a fé em Deus Nunca fui pelo homem Fui concluir os planos Voltei muito pesado Caramel é o banco da minha PM W É foda 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 Pois é É foda 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 initiatives É foda É foda É foda É foda É foda Então sai da frente pra não derrubar Andei de a pé à vela Mas hoje eu vou te jogar As cordas brilando é o que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho eu não pago um bom salário E ela falou que trabalha com internet, aham, sei Cê quer mentir pra quem? Para que tá feio Falou que mora em Pinheiro, alugou um flat Que o andar dela é o sete, se pate já visitei Sabe essas moças que é modelo só durante o dia Durante a noite também é mais um caixa é caro Ontem abri meu Instagram e ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora já que eu sou otário Falou pra mim que foi meu som que te agradou Todo clipe que eu tô com a minha parte ela já passa Falei pra me chamar nesse aqui por favor Instagram já me arrastou, vou quebrar ela de graça Eu sei que é foda pra eles aturar Enquanto playboy filha da mãe queria tá no meu lugar Mas peraí calma lá, não é bem assim Se fosse fácil tava fácil pra qualquer chegar Então entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedaço da minha vida E ela fala que é fã, vai subir na van Ou de LGM vem com o beat e te convida pra Entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedaço da minha vida E ela fala que é fã, vai subir na van Ou de LGM vem com o beat e te convida pra Sai da frente pra não derrubar Andei de a pé a vela, mas hoje eu vou de jaguar Ah, as cordas brilhando é o que reflete o cenário Se ela faz um bom trabalho ou não paga um bom salário E ela falou que trabalha com internet Aham, sei Cê quer mentir pra quem? Para que tá feio Falou que mora em Pinheiro, alugou um flat Que o andar dela é o sete Se pateia visitei Sabe essas moças que é modelo só durante o dia Durante a noite também é mais um caixa é caro Ontem abri meu Instagram e ela me deu bom dia Quem é que acorda essa hora? Já gostou o taro Falou pra mim que fui meu som que te agradou Tudo clipe que eu tô, pra minha parte ela já passa Falei pra me chamar nesse aqui por favor Instagram já me arrastou, vou quebrar ela de graça Eu sei que é foda pra eles aturar Enquanto playboy filha da Mãe queria tá no meu lugar Mas peraí calma lá, não é bem assim Se fosse fácil, tava fácil pra qualquer xiga Então entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã Pra subir na van Odile GM vem com o beat e te convida pra Entra na van, fala que é fã Leve ela pra conhecer um pedacinho da minha vida E ela fala que é fã Pra subir na van Odile GM vem com o beat e te convida pra E guin funk insano, jogador claro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada É o WG Splash Punk, tá bom? É o Cotinho Então pega a visita Diretamente, restante lá pra mim Gestos e mais gestos, tentei ser sincero Falei que sua rotina não combina com o magrela Quis ter a relação, quis ser um cara sério Mas brigando pra louco se tornou algo patético Liga toda hora, não mudo o argumento Não quis no passado e agora pago o preço Não quero diálogo, dando tempo ao tempo Mas fazendo a festa com a mais cara do boteiro Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, esfumando o balão Pra esquecer de todo o sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo em firmão Vendo as bandida balançando o bundão Tô vivendo o meu melhor momento Negri da sua falta de apego Amor e ódio, mesmo que contrário São próximos às vezes, vou dormir, te amando e te odiando Acordo e a nossa terapia contra o divorce É whisky no copo e sua bunda no colo Mas te confesso, não dá mais Pois só isso não basta, sei que tu me satisfaz Pois pra isso tem várias de um perrego que me traz Chega a média de chapa e vai acabar me arrastando pra droga e cachaça Pois é, tô na refurrada do lado dos farsa que passa a minha rave E eu esqueço todas brigaiadas Por isso tô pensando que a melhor opção é te deixar em casa Pra na rua viver de fato, sem tempo pra mágoas Meta é viver sem lágrimas, longe de lástimas Tentei virar homem de casa, mas já que é a ruada Vou investir em sem homem, tá eu voando Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, esfumando balão Pra esquecer de todo o sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo Estou nos brigas e mágoas Desaforo, uma vida sem graça Não existe amor entre a gente Bye bye, não quero mais olhar pra trás É pra frente que se anda, se o quinto é melhora Sem aliança no dedo de sul eu tô fora Eu vou embora e não tem mais volta A melhor opção dessa vez eu vou voar Paraíso das cachorras Vivendo uma vida à toa Marcha na zoa, marcha na louca Sexta-feira é diferente Uns meses estive ausente Tô de volta pra cinhete Tô de volta pra cinhete Uns meses estive ausente Uns meses estive ausente Uns meses estive ausente Então desce mais um copo pra me afogar minhas mágoas O sentimento muda quando é de madrugada A mente já dá uma bugada Pensa em cachorrada Balazzo na quebrada Hoje é peão Me liga todo dia pedindo atenção Tá com saudade da pegada do pretão Mas não me apego não Voltei pros bailão Tô imune pro cupido Brindei o meu coração É que eu tô calejado Dois gelinho no copo do meu destilado Eu tô mais feliz vivendo desse lado Longe do seu lado Como diz o ditado Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado É que eu tô calejado Dois gelinho no copo do meu destilado Eu tô mais feliz vivendo desse lado Longe do seu lado Como diz o ditado Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Afinal, não é bebê Ainda te falecer, mas entrar pra quê? Se quando você entrar na bad Me ligar pra fute Muita noite passada, então cê ingrata pra quê? Falei que você é ligar, né? Tá com saudade, assume que quer ser minha bitch, mulher Falei que a vida mudou, é Antigamente negou a voz Hoje sua opinião mudou Muita cor do robô, né? Vermelho sangue que destacou a Juliette Ubi E na garupa montou, né? Antes era não, atrás de não Agora quer usufruir Falei que você é ligar, né? Tá com saudade, assume que quer ser minha bitch, mulher Falei que a vida mudou, é Antigamente negou a voz Hoje sua opinião mudou Muita cor do robô, né? Vermelho sangue que destacou a Juliette Ubi E na garupa montou, né? Antes era não, atrás de não Agora quer usufruir É o G.M. no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Olha nós aí mais uma vez nas alturas Cê paga simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pede dinheiro e nem calma um Só pede pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro Como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode errar Medalhão de ouro Cego se invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo E os quilos no posto Tem mais quilo que eu De návão lacrado Com os vidros blindados Tô me esquivando da inveja Achou que nós tava parado Nós tamo avançado Eles não pega Olha nós aí mais uma vez nas alturas Sem pagar simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pede dinheiro e nem calma um Só pede pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro Como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode errar Medalhão de ouro Cego se invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo E os quilos no posto Tem mais quilo que eu De návão lacrado Com os vidros blindados Tô me esquivando da inveja Achou que nós tava parado Nós tamo avançado Eles não pega Olha nós aí mais uma vez nas alturas Sem pagar simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Pô de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Ninguém funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Só lançamento avaliado em milhões Diretamente é É o Gm, o beat Emplacado Só paetificado DJ Gumix Pode anotar Anota aí Que nós vai ser campeão Pode rir Mas não desacredita não Vou conseguir Com humildade Pé no chão Sair comemorando E fazer festa no morrão Sou sujeito homem Inspiração pra molecada Nós faz por onde Seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome Sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho Pra quebrar Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menorto mutuando com as carenages Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ter minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os trutas que se for E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar nas memórias Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Faz um dia nós se trombar Vários na maldade Eu só peço que Deus vá me guiar E... Ele vai dos pilantra Ele vai dos pilantra Só pra retificar DJ com o mix Pode anotar Anota aí Que nós vai ser campeão Pode rir Mas não desacredita não Vou conseguir com humildade pé no chão Sair comemorando e fazer festa no mohano Eu sou sujeito homem Inspiração pra molecada Mas faz por onde Seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menotos mutuado com as carenagem Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os trutas que se foi E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar nas memórias Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos Que não vão mais voltar Mas um dia nós se tromba Vários na maldade Eu só peço que Deus vá me guiar E... Ele vai dos pilantra Anota aí Diretamente Restante Então pega a visão O tiro do cupido foi de raspão Bandida quase leva meu coração Deve ser tiração Acredito no amor Mas... Hoje é cada um no seu peão Nike no meu pé no chão Eu vou Subindo Machá no pedal da Rorró Que se foda Quem não me quer bem Lis do discreto Calma que ela se vem Chutando como costume Várias se unem Pra não dar crise de ciúmes Cheiroso, preto, ricoso Muito cardume E no fim é nóis que resume O tiro do cupido foi de raspão Bandida quase leva meu coração Percebe ser tiração Acredito no amor, mas hoje é cada um no seu peão O tiro do cupido foi de raspão Bandida quase leva meu coração Deve ser tiração Acredito no amor, mas hoje é cada um no seu peão Noites mal dormindo, eu só pensando nela Na terceira dose que bate a lembrança Mas encontrei a paz, não quero mais olhar pra trás Não, não corri atrás e você notou a mudança Quando me viu de mil e duca, outra na garuca Foi pra levar uma que eu passei na sua rua, memo Sabe que o preto é chucro e marea Conheceu a regente e esqueceu do sofrimento É que eu tô bem melhor assim Com ela bem longe de mim Ciúmes bobo o tempo todo, metia o louco Nenhum enrosco, quase na rua não Voltei pra revoada dos ricosos Pra confirmar que eu tô de volta no mundão Tiro do cupido foi de raspão Bandida quase leva meu coração Deve ser tiração Acredito no amor, mas hoje é cada um no seu peão Esse cupido tá fudido, me deixou na UTI Depois catirou a morena em cima de mim Mas agora o bandido tá regenerado E se ele brotar na frente É bala de pente alongado Com a mente blindada e protegida Ela se joga na mina e ainda vem junto com as amiga Que no QG dos drag, fuma e toma bolinha Tira foto com fuzil antes da sessão Chacina, pesa da artilharia Atravessar as bandida, matar os antipatia A inveja faz parte, já dizia Os mais velho que mosquito, incomoda a lâmpada que brilha No pião com a quadrilha, dilapia assassina Que tá deitando as faixas e dizem mano Quem critica, avisa as cretina Os carros chefe tá nas pistas Multiplicando a cifra no estilo chave paulista O tiro do cupido foi de raspão Bandida quase leva meu coração Deve ser tiração, acredito no amor Mas hoje é cada um no seu peão O tiro do cupido foi de raspão Bandida quase leva meu coração Deve ser tiração, acredito no amor Mas hoje é cada um no seu peão Desgastante essa desarmonia Já mandou lança cada um pros seus horizontes A preta, a ruiva e a japinha Já confirmou que hoje tá comigo no rosante É os pé na porta Se não conhece você já ouviu falar Esqui bigoda, hoje tá de volta Destino escândalo pra desabafar Lá eu trombei o cupido amigo Na reviravolta, virou inimigo, né? Agiu na crocodilagem comigo E o pentiné vai descarregar O tiro do cupido foi de raspão Bandida quase leva meu coração Deve ser tiração, acredito no amor Mas hoje é cada um no seu peão O tiro do cupido foi de raspão Bandida quase leva meu coração Deve ser tiração, acredito no amor Mas hoje é cada um no seu peão Diretamente é, responde lá pro faca T-t-t-t-t-e, o cupido foi de raspão Então pega a visão Durpe-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma